Bóra! Bóra! OH! OH! Pô, faz um babo pra você pra tirar um bando e colocar um bando Fazer o que? Depois de colocar uma baba no seu personagem, eu tiro algumas bando e... Acho que a mesa morreu Aê, pô, vai pro salto Vou até apagar Por que 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 vai pro salto? Porque eu tô meio Aê, tá Eu vou até apagar a luz Eu vou até apagar a luz Eu vou até apagar a luz E a luz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.